Olá pessoal, um grande abraço. Aqui Tônio Rodrigues, Além da Notícia. E eu estou fazendo aqui esse podcast ao vivo, para registrar a questão da pesquisa, a OPINAR, que foi realizada entre os dias 23 e 25 de junho. E essa pesquisa, ela mostra um resultado que já vem sendo sentido ao longo de algumas semanas aqui no estado do Piauí. É a vitória do doutor Silvio Mendes, ainda em primeiro turno, de acordo com essa pesquisa do OPINAR, com quase 60% dos votos. Pesquisa estimulada. O doutor Silvio Mendes, do União Brasil, ele tem 59,27%. Enquanto que o candidato do governo, o candidato do PT, tem 34,10%. É o segundo colocado. A diferença aí é de mais de 20 pontos percentuais do primeiro para o segundo lugar. Bom, em terceiro lugar, de acordo com a pesquisa do Instituto OPINAR, e depois eu vou dar aqui a minha opinião sobre o Instituto OPINAR, é a Jesse Fonseca, 3,66%. No quarto lugar, o coronel Diego Mello, 2,97%. Foram entrevistados 1.082 eleitores, como eu disse, entre os dias 23 e 25 de junho. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o contrato do Partido Progressista. O Instituto também verificou a rejeição dos pré-candidatos. E veja bem, nós não estamos na campanha ainda. Isso aqui ainda é a pré-campanha, e o candidato do governo já apresenta esse desempenho sofrível. Rejeição 19,04% a do senhor Rafael Fonteles. De acordo com os estatísticos, e eu também posso dizer que pela experiência de pesquisas anteriores e válidas, porque a gente sabe que nesse mundo tem pesquisa que presta e pesquisa que não presta. Não é a pesquisa que nos interessa, é a pesquisa que realmente condiz com a realidade. A realidade dos fatos, aquilo que se apura posteriormente. Eu até acho que pesquisa deveria ser para nortear a atuação dos candidatos, e não para ser divulgada, de modo que às vezes até influencia o voto útil do eleitor, quando o resultado é apresentado falsamente. Mas olha, dizem os estatísticos que uma rejeição superior a 20 pontos percentuais, 25 pontos percentuais, ela fica praticamente impossível de ser retirada, de ser revertida. Então o Rafael está bem no limite da rejeição. Ele tem 19,04%. Apesar de sua proclamada mocidade, de sua proclamada competência, inteligência, que ninguém vê, não é só ele que diz e lá o pessoal do PT. Porque a situação dele como secretário de Fazenda, a avaliação dele é uma coisa triste. É lamentável sobre todos os aspectos. Mas olha, o Rafael 19,04% no limite da rejeição. Se passa de 20, já fica impossível de reverter. Nessas condições já é praticamente improvável, por conta da margem de erro, que geralmente é 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Mas vamos botar mesmo o mínimo de 2,5 para baixo, ou o meu prezado espectador aqui do Instagram, do Tony Rodrigues, além da notícia, ele ficaria com algo em torno de 17,5. E se for para cima, aí passa de 20. Aí a situação dele complica. Bom, mas o segundo nome com maior índice de rejeição, de acordo aqui com a estimulada do opinar, aquele candidato que a pessoa diz, olha, você não vota e tal, tal, o primeiro é o Rafael. O segundo, o coronel Diego, com 7,02. Eu não entendi aqui a rejeição do Diego, porque o Diego é um cidadão que tem uma notória presença política, uma defesa constante dos interesses da classe a qual ele pertence, que são os militares. E o terceiro é o doutor Silvio, com 6,75%. Ainda de acordo com o Instituto Opinar, os outros candidatos teriam uma rejeição somada de 10,82%. Mas olha, a minha opinião sobre a questão da pesquisa Opinar. Em 2016, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, enfrentou uma adversidade muito grande na sua campanha reeleitoral, porque todas as forças políticas contrárias ao PSDB se juntaram naquela eleição em que ele era candidato à reeleição e muitos dos institutos apontavam a derrota do Firmino. Firmino que já é falecido, que Deus o tenha, e por quem nós tínhamos uma grande amizade e consideração. Eu nunca neguei para ninguém a minha amizade e a conspiração ao Firmino Filho, nem nos momentos mais difíceis da sua atuação administrativa e política. Mas olha, também não nego a opinião, né? Quando tem que ser, tem que ser. Quando não tem, não tem. Não adianta você ficar dizendo uma coisa que não é porque é para agradar um amigo ou porque é para agradar um aliado político. Mas aí os institutos todos, Instituto Amostragem, Instituto Credibilidade, Instituto Datamax, todos apontavam a derrota do Firmino em 2016. Primeiro apontavam para o candidato Amadeu Campos, que ficou, acho que em último lugar, né? E depois diziam que ele perdia também para o doutor Pessoa, que era deputado estadual na época. Pois bem, o Instituto Opinar trouxe uma pesquisa, eu estava no ar, na rádio Teresina FM, quando o Instituto Opinar trouxe uma pesquisa. A pesquisa dizia que o doutor Firmino teria 51 pontos percentuais, e isso faltando o quê? Faltando, foi em maio que eu me ausentei da rádio, maio, aí, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses antes, o Instituto Opinar disse que vai ser 51% a 38 pontos percentuais para o doutor Pessoa. E o Amadeu Campos nem aparece. Eu também não entendi, porque o Amadeu é um cara presente na mídia, um cara que tem uma atuação jornalística e que já está desde os anos 80, é bem conhecido, não se justifica a baixíssima, talvez seja pela falta de opinião, né? Porque o jornalista precisa ter opinião. Ele não é obrigado a assumir lado, como as pessoas dizem. Embora, se ele quiser, ele pode, porque jornalista tem CPF, jornalista tem identidade própria, pode ter lado. O que não pode ter lado é a notícia. Mas aí o Amadeu ficou bem longe daquela eleição. Quando chega no resultado da eleição, aí está lá o Instituto Opinar. Firmino, 51 pontos. Doutor Pessoa, 39. Ele errou por um ponto percentual. Mas a margem de erro, geralmente ela vai de 2,5, como eu disse, até 3,8 pontos percentuais. Então, basicamente, não houve erro do Instituto Opinar. E o Amadeu, como o próprio Instituto havia dito, ficou bem abaixo das expectativas. Resultado. Todos os demais erraram e o Instituto Opinar acertou. Agora nós temos aí o Instituto Amostragem, fazendo uma média completamente incompreensível. Lula com Rafael Fonteles, 200%. Silvio Mendes, apoiado por Ciro Nogueira, 5%. Estou aqui ilustrando o comportamento inadequado do Instituto Amostragem e do Sistema Meio Norte de Comunicação. Por que inadequado? Porque não tem como comparar o apoio do Ciro Nogueira ao Silvio Mendes com o apoio do Lula ao Rafael Fonteles. Vou começar. O Ciro Nogueira não é do PT, não faz parte de forças de esquerda, não milita na política desde os anos 80, junto a sindicatos, aliás, desde os anos 70, que ele foi líder sindical a serviço do governo militar, a serviço do Golberi, Couto e Silva, ainda nos anos 70, 76, 77. O Lula. Foi presidente da República duas vezes, determinou a eleição da Dilma em duas oportunidades, e é o líder do PT, é um cara que tem uma projeção nacional em se tratando da sua política e da sua pessoa, da sua liderança pessoal. Aí o senador Ciro, o ministro Ciro, tem uma projeção nacional, mas por quê? Porque é senador da República, porque hoje é ministro, mas não há que se comparar a liderança de um com a liderança de outro, porque a presença do senador Ciro, em termos de política, ela é regionalizada, aliás, ela é estadualizada, ela é no estado do Piauí. Muito provavelmente, a partir dessa atuação na Casa Civil, ele deva expandir a sua atuação para além do estado do Piauí. Talvez regionalmente, talvez nacionalmente, eu não sei, ele é muito jovem, pode querer disputar uma eleição presidencial. Mas não há nesse momento que se comparar absolutamente Lula com Ciro no apoio aos pré-candidatos. E as eleições do Piauí, elas só foram nacionalizadas pela corrupção nos governos do PT. Como assim? Elas sempre foram eleições próprias, não teve influência do pleito nacional. Quando foi que nós passamos a ter pleitos nacionais? A partir de 89. E são eleições que, embora nós tenhamos a presença de candidatos, a presidente aqui sempre, no apoio a governadores, mas eu posso dar exemplo para você. Porque em 1990, nós não tivemos eleição presidencial, tivemos eleição estadual, quem ganhou foi o Freita Neto. Em 1994, nós tivemos a eleição para a presidência da República e aqui no estado do Piauí. Quem ganhou foi o Monsanta, que não era ligado ao Fernando Henrique, que foi quem ganhou em nível nacional. Porque o pessoal do PSDB e do PMDB apoiaram a candidatura do Lula, estimulados pelo professor Walferreis, que se recusou a acompanhar o Fernando Henrique, devido à aliança do PSDB com o PFL, que o professor Walferreis repudiava. Então, começa por aí. Qual foi a influência que o Fernando Henrique, na eleição dele, teve em cima da campanha do Monsanta? Vamos para 98. O Monsanta foi reeleito, o Fernando Henrique também. Mas os dois caminharam em palanques tacitamente. Não foi uma coisa declarada, aberta. Opostos. Porque havia uma tendência maior do PMDB estadual no apoio ao PT nacional. Embora o PT estadual também tivesse apresentado candidatura naquele pleito, através do professor Francisco Gerardo. Aí já veio o que confirma, o pleito de 94, a coligação do PSDB com o PT, tendo Chico Gerardo como candidato a governador e Antônio José Medeiros como candidato a vice no PT. Olha lá, em 98, cravou. Aquilo que eu estou dizendo, eu estou confirmando com os dados, com a história. Não estou aqui contando lorota, como fazem muitos aí, entendeu? Para iludir a audiência. Então, o PT se junta com o PSDB e lança a candidatura própria. Mas o PMDB não se opõe frontalmente à candidatura do Lula e nem apoia abertamente a candidatura, à reeleição do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique teve 70% dos votos aqui, o Monsanta pouco mais de 50% no segundo turno. Foi uma eleição bem apertada, 20 mil votos de maioria. Aí nós vamos para 2002. Aí começa o ciribolo da explosão de corrupção. Você pergunta a qualquer ex-deputado, por que você não está mais disputando a eleição? Porque depois que o PT entrou no processo eleitoral, ficou difícil. Por conta do abuso de poder econômico, por conta da utilização indevida da estrutura administrativa, da máquina administrativa, o abuso de poder político. Aí quem vai disputar com essas pessoas? Aí o pleito nacional termina-se impondo ao pleito estadual. É uma impostura, mas não é uma conjunção. Não sei se você está me entendendo. Quer dizer, eles impõem por conta do abuso de poder político e econômico. E aquele abuso de poder político e econômico de 2002, quer dizer que não foi um abuso de poder político, foi um abuso de poder econômico, ele apenas foi o prenúncio de um procedimento que se arrastaria pelas próximas três eleições. Onde o PT nacional determina o resultado da eleição aqui no estado do Piauí. Através da compra de votos. Está aí os processos todos julgados. Escândalo do Mensalão, Petrolão, Quadrilhão do PT, etc. Não que os outros não tenham feito. Não estou dizendo que esses caras não tenham comprado votos. Mas ninguém o fez de maneira tão escandalosa, de maneira tão aberta, de maneira tão irresponsável como o PT. Olha, tem alguns comentários. Quero mandar um abraço especial para todo mundo aqui. E outra coisa, isso é uma opinião, é, mas é uma opinião baseada em fatos. Não estou aqui criando fatos para jogar em cima de ninguém. Estou contando a história do jeito que ela aconteceu. Por que que se acha que agora o PT poderá influenciar na eleição estadual quando novamente nós temos um pleito conjugado, nacional e estadual? Mas não tem o PT nacional na presidência da república. Ele não está lá em cima para determinar o resultado aqui comprando os votos. A não ser que se materialize aquela afirmação do ministro Gilmar Mendes, sabe qual foi a do ministro Gilmar Mendes? Dizendo que o PT tinha desviado seis bilhões de reais e tinha dinheiro para comprar eleições até o ano de 2030. Pode pegar aí na internet. Gilmar Mendes, PT, eleições 2030, desvio de bilhões. Bota essas palavras-chave que você vai chegar nesse vídeo do Gilmar Mendes. Eu posteriormente posso até baixá-lo e colocar aqui mesmo no nosso perfil do Instagram ou lá no canal do YouTube no Tony Rodrigues Além da Notícia que você pode acessar lá. E eu estou fazendo aqui esse vídeo para registrar o fato, mas também para convidá-lo a se inscrever no nosso canal lá do YouTube, tá? Tem gente falando com a gente com fé em Deus vamos tirar o PT do Piauí e diz o Nato aqui a Ana Lacerda faz assim, ó realmente botando força aí na campanha do doutor Silvio Mendes. Materique, bom dia tem muita gente aqui, pessoal olha só com fé em Deus está aqui eles já estão cravando a própria derrota com esse desserviço com a Selic eu sou fã desse jornalista obrigado Fabrício Guimarães também sou fã do seu trabalho meu caro sociedade Tiago Marques aplausos é triste não baixar o ICMS aqui hoje já tem uma polêmica nova eles estão acusando o senador Flávio Bolsonaro de tentar interferir nos destinos do estado do Piauí o senador só emitiu uma opinião ele disse que a governadora deveria baixar porque é uma lei federal e o ministro pequena a roda grande dentro da pequena tem que ser a pequena dentro da grande é o que preconiza o estado de direito é o que preconiza a segurança jurídica quando a lei é o império da legalidade bom um abraço um abraço grande Tony bom dia e uma ótima semana também Fran Santana obrigado Michel Renan Reilane Soares Gerson Piauí Maicon Rego Maria Campelo Lima Nazaré Cavalcante Costa um grande abraço Nasa Cavalcante Anderson Cavalcante Sabrina Fran Santana está aqui de novo e o Romulo Salles tá aqui na nossa live então é isso pessoal registrando aqui que hoje o doutor Silvio teria uma vitória com mais de 25 pontos acima do Rafael Fonteles que essa justificativa que a amostragem tá tentando usar pra dizer que o Rafael pode ficar na frente se as pessoas perceberem que ele tem o apoio do Lula significa também uma coisa que eu tenho duas análises pra isso primeiro a rejeição ao Lula é muito grande que o PT não quer admitir e que os institutos de pesquisa eles não querem mas é real é uma rejeição muito grande ele tem maioria na região nordeste tem ele tem maioria no Piauí tem não tô dizendo que ele não tem não tô dizendo que apagou-se a história do Lula mas do jeito que não se apagou a história do seu governo também não se apagou a história da sua corrupção as pessoas também tem noção do que aconteceu nos governos as pessoas tem noção de que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil em termos de crise econômica e financeira se deve a vários fatores se deve a questão da pandemia a crise mundial do petróleo a guerra na Ucrânia porque é como o efeito borboleta uma borboleta bate asa lá no Iraque e vem afetar aqui de acordo com a lei da natureza e a herança deixada pelos governos Lula e Dilma o Lula estimulou o crédito acima da média gerando 64 milhões de endividados a Dilma estimulou a falência das empresas a utilizar recursos indevidamente para fomentar empresas outras e usurpar o direito daquelas que estavam realmente produzindo gerando uma evasão de 600 mil empresas e 12 milhões e 700 mil desempregados durma-se com um barulho desses ninguém resolve problemas como esse de uma hora e o que foi que fizeram de onde foi que veio essa crise do governo Dilma que até o fundo soberano ele meter a mão comprando votos para garantir eleições nos municípios para garantir eleições nos estados para garantir eleições por exemplo aqui no Piauí mas enfim esta é apenas a minha opinião ninguém é obrigado a concordar comigo ninguém que está me assistindo aqui é obrigado a concordar mas ela está ancorada em fatos vamos ver a eleição vai dizer eu sei que ele tem maioria mas tem muita rejeição e sei que essa rejeição se reflete exatamente no fato de que ele não pode ir às ruas vocês viram na Bahia ele foi para um evento aquele evento ali não foi a caminhada em apoio ao Lula que ele aparece multiplicando pessoas numa mesma foto duplicando N pessoas numa mesma foto aquele evento chama-se a procissão do caboclo o que é a procissão do caboclo minha gente a procissão do caboclo nada mais é do que um evento que acontece no estado da Bahia desde o ano de dois mil e vinte aliás dois mil de mil oitocentos e vinte e quatro ora dois mil mil oitocentos e vinte e quatro por quê? porque em mil oitocentos e vinte e três no dia dois de julho houve a expulsão dos portugueses da Bahia foi a independência da Bahia confirmada a independência da Bahia a sua associação a unidade como unidade federada ao Brasil naquele tempo província e o caboclo foi determinante para essa luta o Labatute Marechal Labatute era um francês que foi contratado pelas forças revolucionárias para trabalhar na expulsão dos portugueses e ele inclusive orientou aqui o Piauí isso aqui é uma história interessante ele orientou aqui as forças insurgentes no Piauí a fazer a mesma coisa utilizar índios negros caboclos toda a massa popular treinava aquele povo e jogava na luta contra os portugueses fazendo guerra de guerrilha aqui foi diferente a guerra de guerrilha porque lá eles se utilizavam dos esgotos se utilizavam das construções era uma batalha casa por casa lá em Salvador na Bahia aqui no Piauí foi diferente eles utilizaram a guerra de guerrilha lá em Campo Maior que foi o Manoel de Souza Martins que recebeu na maçonaria era a maçonaria interligava todos recebeu a orientação do Labatute vamos fazer guerrilha para derrotar os portugueses lá em Tombador na fazenda Tombador em Campo Maior quando eles acamparam aí o grupo do Tenente Simplício José da Silva que é o personagem principal do meu livro sobre mercenários e libertadores Tenente Simplício José da Silva chegou de madrugada porque era um descampado não dava para fazer guerrilha durante o dia ele usou a madrugada usou a escuridão da noite para fazer a guerrilha atacar os portugueses fustigá-los até o Estanhado na beira do Rio Parnaíba e forçar a fuga do Fidié para Caxias tanto é que no dia que o Labatute expulsou os portugueses de Salvador da Bahia da Bahia de todos os santos o Fidié se rendeu aqui em Caxias no dia 2 de julho mesma data data procissão do caboclo em Salvador tradicional é uma festa que vai fazer 200 anos aí tem aquela procissão que vai a um quilômetro que ela percorre ali pelas ruas do centro histórico de Salvador aí botaram o Lula no meio para dizer que ele estava recebendo aquele grande amparo popular aí depois fraudaram as fotos mais uma vez eu não estou dizendo que ele não tem o amparo do povo não estou dizendo isso eu estou dizendo que eles fizeram foi fraudar a foto e se utilizar de um evento religioso para fazer a política do PT a Fran Santana pergunta assim quando será que o povo piauiense vai acordar em relação a esse partido das trevas o Romulo não fez nenhum questionamento eu estou vendo aqui porque eu mandei um alô para ele aqui um abraço especial um agradecimento Otília Macedo Reilane Soares Leia de Abreu João Carlos um grande abraço Leia PT nunca mais povo do Piauí tem que acordar é o Romulo Edna Maria Lula nunca mais repórter Simplice um grande abraço ao Simplice vou mandar aqui um alô para ele também que eu gosto muito dele a gente boa lá de Campo Maior terra dos heróis do Ginipá porque cidade de Campo Maior a Leia de Abreu Jair está longe de ser o melhor presidente do Brasil porém no cenário apresentado hoje ele é a melhor opção o Anderson Cavalcante meu amigo aqui suplente de vereador assessor da Prefeitura Municipal de Altos gente boa demais nosso bacharel em direito todos os indícios indicam que Silvio Mendes vence pois tem crescido muito diferente do Rafael que estancou no tempo e no espaço viu Anderson Lula só ganha no Nordeste o resto é taca é o Nato que está dizendo aqui PT aproveitou aquele momento para dizer que o povo está com ele Leia de Abreu é verdade Leia era uma procissão religiosa e histórica cívica que aí eles aproveitam a questão do caboclo para tratar também das religiões de matriz afro afro brasileira porque quando eles vieram de lá para cá eles criaram também aqui as suas próprias raízes as suas próprias tendências locais então você junta a procissão do caboclo que é uma questão cívica com a questão do afrodescendente na religiosidade baiana faz aquela procissão aí o PT vai lá mete o Lula faz um H ali é o que chama-se H Dudu Félix um abraço acenando aqui para o Dudu Bota Fogo Maurício acho você incrível e muito inteligente opa Romulo obrigado meu caro um grande abraço para você satisfeito com sua avaliação Ana Lacerda eu voto Silvio Mendes e para deputado estadual Bárbara para senador Joel PT mente descaradamente como se o povo ainda fosse cego Leia de Abreu Nordeste acordou abraço do Cizinando Lima um abraço especial também para você meu querido amigo eu e o Cizinando somos dois torcedores por longos anos pela alternância de poder aqui no Piauí Maurício grande abraço Maurício meu amigo rapaz homem forte que Bacalhau e companhia abandonou covardemente uma coisa vergonhosa aquilo que aconteceu naquele período mas que ele como grande profissional que é dá a volta por cima e mantém o seu trabalho a sua dignidade o grande Maurício meu amigo pessoal então é isso aí pessoal hoje eu estou aqui de manhã cedo porque são 10 horas e 8 minutos já tomei meu remédio estou de férias e agora vou para um encontro com o meu querido primo Clóvis Raulino para falar aqui na diretoria da cultura do município de Autos para falar sobre o meu novo livro que é uma breve história da política autuense eu conto a história da política de Autos desde que o município começou lá finalzinho do século 18 aquelas primeiras jornadas aqueles primeiros tropeiros que passavam por aqui tal aí de lá para cá João de Paiva 1800 aí a participação dos nossos autuenses valorosos na luta da independência do do Ginipapo na batalha do Ginipapo e aí vem de lá para cá vem as intendências o período imperial que não era município era uma vila mas tinha os seus representantes que eram deputados provinciais no caso do capitão Francisco Raulino depois o próprio João de Paiva que vem a ser inspetor da instrução no município da província no município do caso da vila e depois vem muita coisa tem muito personagem muita história interessante olha aqui Cizinando meu amigo meu abraço exatamente Silvio Mendes da cabeça é o que está dizendo aqui o Cizinando e está aqui a pesquisa está dizendo 59,27 Rafael 34,10 pode contar aí dá mais de 20 25 grande abraço nós vamos nos encontrar oportunamente aqui no eu gosto muito do Instagram demais 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 da conta às vezes não dá certo porque tem muitas atividades atividade profissional atividade do canal atividade da página atividade do portal TV Piauí atividade da TV Piauí atividade da minha escrita criativa porque eu estou fazendo uns contos para publicar um livro de contos até o final do ano um outro livro que nós estamos trabalhando que é o Coração Selvagem depois eu posso fazer uma live só para falar sobre o Coração Selvagem que é o meu livro preferido de todos os tempos que eu escrevi já está com uns 10 anos que eu venho trabalhando nesse livro faço um pedaço deixo lá depois vou lá e finalmente terminei estou articulando com o meu querido Leonardo Dias a nova aliança para a gente publicar esse livro ainda este ano tá bom pessoal grande abraço a todos muito obrigado e vamos adiante é Tony Rodrigues além da notícia e vamos lá